Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a polêmica do Hamas, por conta da visita do Bolsonaro a Israel, dessa aproximação e amizade do Brasil com Israel. O que acontece é que o Brasil vende produtos aos países árabes, frango, bovino, açúcar, e isso tem um lucro de 13 bilhões anuais, mas tinha-se como propósito chegar a 20 bilhões até 2022. O que acontece é o seguinte, com a embaixada indo para Jerusalém, existe a possibilidade de haver uma retaliação por parte dos países árabes de cortar esse laço comercial. Porém, não é tão simples assim. Primeiro, vamos entender que, por exemplo, o frango, que é um produto que se vende para esses países, eles têm uma especificação, eles têm um processo, por conta da religião islâmica, precisa passar por um processo, tem toda uma especificação exigida pelo Estado Islâmico para ser vendido. E o frango, dentro do comércio exterior, o frango brasileiro tem um preço muito competitivo. Então, a questão é a seguinte, se os países árabes deixarem de comprar frango do Brasil, onde é que eles vão conseguir frango com um preço tão competitivo, tão baixo, e respeitando todas essas especificações exigidas pelo Estado Islâmico? Então, não é tão simples assim. Outra coisa é que pode ser que alguns países resolvam cortar essa aliança comercial, e pode ser que tenha países que não, que continuem comprando produtos do Brasil. Então, ainda é cedo dizer o que exatamente vai acontecer. Pode haver uma retaliação, como aí houve já certas manifestações do Hamas, por conta dessa visita do Bolsonaro a Israel, essa aproximação de amizade do Bolsonaro com o Israel. Acontece que, dentro do governo, a própria bancada ruralista vem criticando muito essa possível mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque é a questão comercial, né? Mas eu vejo que os ruralistas, toda essa bancada, está pensando apenas na parte deles. Vamos entender uma coisa? O Brasil não pode ser refém comercial dos países árabes. O Brasil tem, acima de tudo, a questão da soberania. Vamos entender também o seguinte, o Brasil, anos, de décadas para cá, a imagem do Brasil fora está muito ruim, ficou muito ruim durante esses anos todos, e agora está se buscando um resgate dessa imagem, um resgate da confiança para que investidores, empresas, enfim, voltem a comprar do Brasil, voltem a investir no Brasil. E esse é o papel que Bolsonaro está fazendo com essas viagens, tanto para os Estados Unidos, foi para o Chile, agora para Israel. Então, está mostrando, Bolsonaro está mostrando que, olha, pode voltar a confiar no Brasil, nós vamos ter um mercado mais aberto, liberal. E isso ficou muito claro com a viagem aos Estados Unidos, a aproximação com os Estados Unidos, inclusive com todo o apoio do Trump na parte comercial. E isso vai abrindo portas, então haverá aí, logo após a aprovação da Previdência, os investidores vão voltar aqui ao Brasil com investimentos. Então, o mercado vai mudar, por conta dessa imagem, dessa nova imagem, desse novo Brasil que está se propondo com o novo governo. Então, tem todas essas questões. O problema é que a imprensa, muitas pessoas querem que o Brasil permaneça refém comercial do Hamas. Nós não podemos ficar refém comercial do Hamas, de grupos terroristas, ou de quem quer que seja. Primeiro de tudo é a soberania do Brasil. Ah, mas aí vai perder dinheiro e tal, tal. Ok, pode se perder de um lado, mas ganha-se em outro. Porque até então, nos governos passados, Lula, os grandes parceiros do Brasil eram Bolívia, Nicarágua, Venezuela, Cuba, sem contar as grandes ditaduras sanguinárias da África. E tudo isso, sem contar também que todos esses países tiveram obras financiadas pelo BNDES, bem como as construtoras, as empresas envolvidas, elas faziam doações para campanha, elas patrocinavam as campanhas da esquerda, do PT, para terem aí o envolvimento com esse dinheiro todo, com essas obras todas que foram feitas em Cuba e em outros países. Então, agora, o perfil do novo Brasil é outro. Nós vamos nos aliar a países ricos, a países como Estados Unidos, Israel, que é um país que tem uma questão tecnológica de alta qualidade, é um dos países mais com desenvolvimento tecnológico de grande destaque no mundo. Então, tem que se colocar tudo isso na balança. Agora, eu repito, não podemos ficar reféns comerciais, comercial de países árabes ou do próprio Hamas, que era um grupo terrorista. Lembrando que Lula, quando veio para Israel, em 2010, ele se negou a visitar o túmulo do líder, do fundador sionista, Theodor Herz, e isso foi um grande desrespeito para a nação judeu, porque tal atitude é como se o Brasil estivesse negando o Estado de Israel. E Lula cometeu esse desrespeito com Israel. E dias depois, ele foi lá no túmulo do Yessar Arafat colocar flores no túmulo de um terrorista. Quer dizer, então hoje, Bolsonaro resolve fazer a visita a Israel, ele é criticado, é massacrado, coloca toda essa questão da Palestina como vítima, essas narrativas todas. Lembrando que o Oswaldo Aranha, em 1947, ele votou favorável ao Estado de Israel, a criação do Estado de Israel. Então, ali foi a grande aliança do Brasil com Israel. Tanto que o Oswaldo Aranha, ainda hoje, ele é extremamente admirado pelo povo judeu por conta desse voto na ONU em favor da criação do Estado de Israel, e que acabou se concluindo em 1948. Só que depois, já em 1975, o Brasil começou a ter essa relação com a Palestina, na criação da OLP, que é a Organização para a Libertação Palestina, e acabou até colocando um representante dessa organização ali em Brasília. Então, já em 1975, o Brasil veio se afastando de Israel para uma aproximação com a Palestina, e isso se fortificou, se intensificou com o governo Lula e Dilma, e Temer também, que manteve essa posição. Lembrando que, do ponto de vista espiritual, existe a promessa, nas Escrituras, Gênesis 12, de que Deus fala a Abraão e diz, abençoarei aqueles que você abençoar e amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar. Então, existe essa promessa, com essa aproximação do Brasil com Israel, o Brasil entra debaixo dessa promessa de Deus, de ser um povo abençoado. Inclusive, há um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, chamado A Jornada do Herói, eu vou deixar o card aqui, onde eu toco nesse assunto também. Ok? Então é isso, pessoal. Claro que a imprensa, toda a esquerda, vai vir com essa narrativa, querendo até colocar medo no povo brasileiro, sobre o perigo de atos terroristas, de grupos como o Hamas, entre outros, por conta dessa aproximação com Israel. Mas dizem isso como se no Brasil não houvesse terrorismo. Só que no Brasil, já há muito tempo, existem atos terroristas, existem práticas terroristas no Brasil. Agora, novamente, não devemos ficar reféns, um refém comercial de grupos como o Hamas, ou de países árabes. Precisa haver aí todo um respeito entre as partes, mas tem que entender também que os países árabes precisam respeitar as decisões do Brasil em se mudar de embaixada, por exemplo. Então, fica aí esse ponto. Novamente, a mídia tentando massacrar o Bolsonaro, colocando essa narrativa de ameaças terroristas, mas não é bem assim que funciona. Eu agradeço mais uma vez, eu peço aí para vocês comentarem o vídeo, deixem o like, se você não é inscrito, se inscreva, e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho!